Minha chave, pra onde só beijar você, você beijar no sol Marachô, marachô, qualquer outro lugar comum, qualquer lugar qualquer Vapore, Vapore, qualquer outro lugar só, qualquer lugar No céu azul, céu azul, onde é já seu meu corpo, no seu corpo Vapore, 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 Vapore Todo dia de manhã Todo peixe de renda Obrigado, Rui. Tchau e valeu.